Tô com tanta vontade, diga já que eu vou passar a senha do meu cartão pra vocês, bebê Fica fechadão aí que o nós, tá ligado? Satisfaça só mesmo seu diamante, que Deus abençoe seu dia, tá ligado? Que você prospera cada dia mais, que a cabeça sempre amadureça Tamo junto cada dia, tá ligado, irmão? Então pega aí Eu nem queria fazer essa missão Concreta é lixo, nós aqui feito avião E as novinhas vindo na nossa direção A minha moto fazendo barulho no morrão Tá destravado, a pistola na cintura Hoje tá chovendo, pois Deus que me ajuda É dia de visita, vou lá visitar o mano Se tem uma cobrança, vou descarregar o cano Não quero isso para mim, nem desejo para você A vida do crime não é bom, é menorzão Isso é ilusão, sou eu de amante Satisfação caralho Vê o vídeo aí, vê o vídeo aí Nós agita as novinhas E deixa elas no clima Ela chega na mansão Já querendo fuder De um jeito elegante Outro da patricinha Não usa tamanquinho Lançando um doze mola Cabelo averdeado Ou uma mancha rosa Rapaz, eu nas canjica Com short tinta gostosa A elegância, ela tem Niguinho, tô boladão Sou diamante Orozinal Original Doidão Não viaja nem se complica comigo Porque a minha rima é no sigilo Ela senta, senta, senta Em cima do meu pinto Não viaja na rima Não olha pra mim Ou vai visualiza aí Os moleque tá tudo Zica é o diamante Eu vim no automático Orrogante e bolado Cês sabe o neguinho Eu não sou nenhum novato Desde pequeno Eu tô no funk Eu vou agradecendo a Deus Caralho, compartilha essa porra Se amigo meu, amigo nosso E o amigo seus Tá todo mundo juntão e misturado Porque funk é cultura Não é coisa de passado Se vira o moda, neguinho Deixar explodir essa porra Aumenta o som VLR Gang